Galera do Instituto Sinapse, beleza? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de arte, certo? E vamos resolver aqui algumas questões, falar sobre a Tassila de Amaral, tá? E a Ângua da Malfatti e esses assuntos que são pertinentes no Enem. Então vamos lá, galera. Primeira questão aqui, Tassila de Amaral, em 1926, se entusiasmou com o movimento antropofágico que passou a partir de 1928 a caracterizar sua obra, ocasião em que pintou seu famoso quadro Abaporu. Nessa fase, seu trabalho resulta da influência do surrealismo. Olha só, a influência que Tassila, ela teve, por assim dizer, ela sofreu várias influências de várias vanguardas europeias. E uma das vanguardas que Tassila sofreu influência foi essa daí. O surrealismo, vamos ver com mais detalhes esse momento daqui a pouco, tá? Continuando a questão. Então, que é possível identificar claramente na obra. Vamos aqui para a primeira obra. Tassila. Olha só, gente, essa obra aqui de Tassila de Amaral. Essa primeira obra. A terceira obra. A segunda, aliás, desculpem. A terceira obra. A quarta e a quinta obra. Olha só, gente, fazendo análise de cada uma dessas obras aqui. Qual dessas obras que nós observamos que tem característica surrealista? Então, gente, o que é o surrealismo, tá, gente? Então, o surrealismo foi uma vanguarda europeia que teve início lá na década de 1920, tá? Teve ali fundamentos de André Breton e os fundamentos também de Sigmund Freud. Olha só. O que o surrealismo procurava trabalhar, procurou trabalhar? Aliás, procura, né? Que tem artistas que hoje é adepto desse movimento, certo? Então, eles procuram trabalhar o inconsciente da pessoa. Aquilo que está internalizado na mente da pessoa, no subconsciente da pessoa. O artista procura, graficamente, por assim dizer, expor isso em suas telas. Será se o movimento surrealismo, surrealista, ele foi somente ali nas artes visuais? Não, tá? Ele teve ali na literatura e também teve alguns filmes. Por exemplo, o filme A Origem. Aquele filme do Leonardo DiCaprio. Aquele filme, ele é altamente surrealista, porque eles fazem uma viagem no subconsciente. E entram no sonho das pessoas, ali, a gente vê nesse filme, tá? E procuram implantar uma ideia ou retirar uma ideia do sonho da pessoa. Os adeptos do surrealismo lá de 1920 faziam isso, tá? Como assim? Eles, por meio de transes, tá? Uso de alucinógenos e uso de algumas drogas, eles entravam em transe. E assim, eles começavam a tirar aquelas ideias que estavam internalizadas, suprimidas e pôr-se em suas telas. Olha só, um dos maiores representantes desse movimento, turma, foi esse rapazinho aqui. Olha só, não é aquele lá do filme, daquele seriado La Casa de Papel. Olha só, meu espanhol, tá fraco, né? Vai ficar nas artes mesmo. O Salvador Dalí, esse bigodinho dele aí, a aparência dele já é bem surreal, né, turma? Olha só. Eu trouxe, turma, aqui um exemplo de uma obra do Salvador Dalí. A Persistência da Memória. Olha só. A gente vê aí que os relógios derretidos, ele coloca formigas nesse ambiente bem surreal. Não é isso? Vamos lá trabalhar essa obra do Salvador Dalí. Olha só, gente. A Persistência da Memória. Dizem alguns pesquisadores, tá? Alguns pesquisadores do campo, que Salvador Dalí, com essa obra, ele se comunica, tá? Com aquela teoria da relatividade lá de Einstein, certo? Ele faz ali uma comunicação, essa persistência do tempo. E essas formigas, gente, que vocês podem observar, aqui, ó, que é em cima dos relógios, tá? Dizem que ele tinha medo de incesso na sua infância, o Salvador Dalí. Então, gente, isso foi o surrealismo, tá? Aliás, é o surrealismo. Colocar os seus medos, as suas ideias internalizadas ali, ó, graficamente. Salvador Dalí fez isso muito bem. Professor, temos outros artistas adeptos desse movimento, tá? Do surrealismo, temos, tá? René Bagrete foi um grande representante, tá? Do surrealismo. E hoje, professor, temos também, artista? Temos, claro que temos. O surrealismo surgiu nessa década aí, de 1920. Por que, gente? Agora vamos voltar um pouquinho para o contexto histórico sobre esse movimento. A gente, antes disso, 1920, todos nós conhecemos lá em história, certo? Que houve ali a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Então, ali, antes daquilo ali, teve, desse evento, tá? Esse evento global, teve outros movimentos, vanguardista, das artes, certo? Só que o surrealismo, ele viu que aqui dali, os adeptos do surrealismo, eles perceberam que aquela arte consciente, por assim dizer, estava dando valor, estava dando retorno, né? E eles procuraram isso. O ser humano estava consciente, de repente, fazia guerra, tá? Entrar em guerra. Então, aquilo, até antes da guerra, não tinha mais valor para eles. Então, eles procuravam trabalhar aquilo que estava no subconsciente de cada um de nós. Ou seja, de cada artista que era adepto desse movimento. Vamos agora, vamos agora voltar, galerinha, para a questão lá da Tarsila da Amaral. Vamos lá. Relendo a questão e fazendo a análise das imagens, lá, dessas imagens, turma. A questão de 2018, Tarsila da Amaral, em 1926, se entusiasmou com o movimento antropofágico, lembrando que é se apropriar de vanguardas europeias, tá? A Tarsila da Amaral, ela se apropriou de vanguardas europeias, devorou, por assim dizer, essas vanguardas, mas com características locais, tá? Característica bem brasileira, tá? Que passou, a partir de 1928, tá? A caracterizar sua obra, a ocasião em que pintou o famoso quadro Alapuru. Nessa fase, seu trabalho resulta da influência do surrealismo, que a gente viu agora há pouco, que foi o surrealismo. Que é possível identificar, nessa fase, seu trabalho resulta da influência do surrealismo. Que é possível identificar claramente na obra. Olha só a primeira obra. Olha só, turma, essa primeira obra da Tarsila. Essa segunda obra tem características surreal, olha só, lembra muito cubismo. E essa terceira obra aqui, é surreal, lembra, sim, uma paisagem brasileira, natural brasileira, parece aqueles campos interiorando. Essa outra obra aqui, gente, pelo menos pra mim, relembra o movimento cubista, tá? Que ela também se apropriou, tá, Sila? E essa daqui, aí já vê um pouco do expressionismo, tá? E é o Oswald de Andrade. Então, gente, olha, claramente, tá? A questão correta é essa daqui, a primeira alternativa, a letra A, tá? A gente vê aí que essa obra, que está sendo a manobra, lembra muito o sonho, tá? Algo que estava internalizado dentro dela, e ela pôs, assim, graficamente para fora, certo, gente? Então, a alternativa correta é essa daqui, a imagem correta, a alternativa A. Bem, turma, voltamos aqui para mais uma questão, tá? Dédulos, concurso 2018, mais uma questão, de Tarsila, tá? Tarsila, um dos principais nomes da arte brasileira, ganhará uma exposição significativa no Museu de Arte Moderna de Nova York, lá no MoMA, com a sua primeira retrospectiva exclusiva nos Estados Unidos. Olha só, gente, somente em 2018 que ela foi ganhar esse reconhecimento internacional, tá? Infelizmente. Uma das mais famosas pinturas de Tarsila é a Abapuru, aquela mulher com a perna grande, tá? Bem, surreal também aquela obra ali, como a gente falou agora há pouco, ela se alimentou também dessa vanguarda europeia que foi o surrealismo, certo? Continuando aqui, uma das mais famosas pinturas de Tarsila é o Abapuru, que a artista fez no ano de 1928 para o marido Osvaldo de Andrade e que também faz parte da exposição que será aberta em Nova York. O título formado é a partir das duas palavras Tupi-Guarani, e que merece, e que querem dizer, desculpem, homem que come gente, se apropria de gente. Então, lembrando, gente, um pouquinho sobre esse movimento da Tarsila, tá? juntamente com o Osvaldo de Andrade que se criou esse movimento antropofágico, que a gente vai já citar, vem da palavra Tupi-Guarani, tá? Que eles conheceram tribos indígenas aqui no Brasil, algumas tribos que se alimentavam de pessoas, certo? Se apropriavam das pessoas. Muitas dessas tribos, até hoje, acreditam que se alimentar de um guerreiro poderoso, eles vão acabar tendo, se apropriando do poder dele, tá, gente? Continuando aqui a nossa questão, o título formado a partir das duas palavras Tupi-Guarani, e querem dizer homem que come gente. Inspirou também um manifesto antropofágico escrito por Osvaldo de Andrade e que deu vida à revista Antropofagia, tá? Agora vamos para as questões, tá? Sobre Tarsilo da Amaral. Vamos lá, turma. Alternativa A. Tarsilo da Amaral foi um artista plástica brasileira do movimento modernista? B. A artista teve uma filha chamada Angueta Malfatti? Tá estranho. Em fase, em sua fase da pintura social, Tarsilo pintava telas focadas em temas cotidianos e sociais do país? o Morro da Favela e Cuca são algumas das telas pintadas pela artista? Então, gente, vamos lá destrincharar essa questão aqui, gente, olha só. Alternativa Aves é o seguinte, tá? Está afirmando que a Tarsilo foi uma artista plástica brasileira, tá? do movimento modernista. Sabemos que sim, tá, gente? Ela foi uma artista que pertenceu a esse movimento que revolucionou a arte brasileira, tá? Ela não participou ali diretamente da semana de 22, mas ela deu seu apoio para os seus amigos. Quando retornou para o Brasil, ela não participou diretamente dessa semana porque ela estava viajando para a Europa e para os Estados Unidos estudando, se aprofundando nos estudos da arte, ok, gente? Mas, quando ela retornou, ela, como a gente vê no município da questão aí, tá, ela, juntamente com seu marido Oswaldo de Andrade, fez esse manifesto aí, criaram esse manifesto aí, um manifesto antropofágico e a gente acabou de ver, em questão anterior, as obras de Tarsila, tá, que é muito, tem características modernistas, tá, a gente até discutiu a primeira questão, a primeira questão que nós trabalhamos, certo, que é a alternativa A, que é aquela questão, aquela imagem que tem características do surrealismo, tá, ela tem meio de várias fontes, Tarsila, do surrealismo, do expressionismo, do cubismo, já, já vamos analisar cada uma dessas obras, para que todos nós vamos assim identificar, certo, alternativa B, olha só, alternativa B, gente, tá claro que a alternativa B é a questão que nós iremos marcar, tá, a artista teve uma única filha chamada Anitta Malfatti, não, gente, Anitta Malfatti era amiga, era assim, como diz, ó, era assim, com Tarsila, Tarsila e Amaral, as duas eram muito, eram muito amigas, tá, inclusive, elas estudaram artes juntos no mesmo ateliê, tá, gente, então, a questão que iremos marcar é a alternativa B, ok, gente, então, para C, vamos para cada, vamos explicar cada uma dessas, dessas questões aqui, alternativa C, diz o seguinte, tá, em sua fase da pintura social, Tarsila pintava telas focadas nos temas cotidianos e sociais do país, correta, tá, Tarsila, como eu citei agora para vocês, ela fez uma viagem por todo o Brasil, conhecendo algumas culturas, tá, as obras, se vocês presenciarem, tivessem o prazer de presenciar uma obra de Tarsila, da Amaral, a gente, vocês podem observar, vocês vão observar que ali, é, é, rica, é, de cultura brasileira, da nossa cultura, certo, por exemplo, temos a obra Morro da Favela, tá, o Morro da Favela é uma obra famosíssima de Tarsila, daqui a pouco vou mostrar para vocês essa imagem, tá, gente, e nessa obra de Tarsila, a gente pode perceber ali, é, características do cubismo, tá, gente, mas o que foi esse Morro da Favela, gente, então, turma, esse Morro da Favela, ele fica citado lá no Rio de Janeiro, fica citado no Rio de Janeiro, na região central, como é que começou o povoamento desse, desse Morro, de, é, dos historiadores, tá, é, é, com suas pesquisas, é, viram que esse Morro começou ali, ser povoado ali, no finalzinho do século XIX, certo, turma, ali por volta de mil, oitocentos e noventa, tá, quem foi que povoou esse, esse Morro, tá, esse Morro, então, gente, é, esse, esse Morro começou a ser povoado por pessoas, é, especialmente por soldados que vinham lá da Guerra de Canus, lá na Bahia, que ocorreu lá na Bahia, e começaram assim, a povoar, é, é, esse Morro lá no Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro, tá, e esse Morro hoje, é conhecido como, é, então, turma, esse Morro hoje, ele é conhecido como Morro da Providência, tá, gente, temos até outros artistas que fizeram trabalho nesse Morro da Providência, tá, é, vou mostrar aqui algumas imagens, tá, sobre esse Morro da Providência, tá aqui, turma, olha só, esse aqui é o, é, a obra, tá, da, Alternativa C, tá, gente, aqui é o Morro da Favela, é tratado por Tarsila da Amaral, deixa eu observar aí, turma, nós podemos observar, turma, que, é, essa fase, é, de Tarsila da Amaral, ela é bem já cubista, tá, ela já se apropriou do cubismo, se alimentou do cubismo, assim como ela fez, com o surrealismo lá na primeira questão, tá, então ela, ela começou a pintar essa tela bem no iniciozinho, já do povoamento da, daquele Morro, certo, só relembrando, tá, foi, foi especialmente por soldados, que vinham lá da Guerra de Canudos, tá, que ocorreu lá na Bahia, e esse Morro começou a ser povoado, em 1890, tá, é, e só lembrando pra vocês aqui, fato de curiosidade também, por curiosidade, é, esse Morro, ele, outros artistas, não só artistas brasileiros, brasileiros, tá, desculpem, começou, fizeram também, fizeram também trabalhos nesse Morro, tá, é, o artista que eu tô citando pra vocês, esse rapazinho aqui, que fez, assim como Tassila, retratou plasticamente, tá, em, em suas telas, em sua pintura, o Morro da, o Morro da Favela, tá, o Morro da Providência, hoje, não é, esse artista, esse artista é um francês, conhecido aqui como, J.R., tá, o J.R., ele fez um trabalho bem interessante e bonito, aliás, ele faz um trabalho interessante e bonito em todo o mundo, tá, é, o nome desse trabalho, o nome dessa obra, desse trabalho que ele realizou no Morro da Favela, ou no Morro da Providência, é o seguinte, o artista J.R., ele, ele visitou o Morro da Providência, primeira vez em dois mil, é, aliás, em dois mil e oito, tá, então, e quando ele chegou lá, tava tendo uma confusão, tá, dos jovens, é, do Morro da Providência, certo, eles foram pegos, tá, por uma facção rival, facção rival, é, que tá situada naquele morro, tá, a facção rival, acabaram assim, acabaram assim, sendo mortos, tá, é, infelizmente, é, infelizmente isso ocorre em nosso Brasil, tá, isso tá em todo o local, em todo o Brasil, esse tipo de violência tá presente, tá, turma, então, gente, infelizmente ele presenciou isso, e ele resolveu se fazer esse trabalho chamado Mulheres São Heroínas, tá, como é que é o trabalho de JR, ele, ele faz, retira fotografias, ele retirou fotografias, tá, das mulheres, é, do Morro da Providência, tá, e espalhou, tá, e fez, é, é, é uma técnica chamada de lambi-lambi, como é que é essa técnica? Ele faz uma espécie de colagem, espalhou assim pelas escadarias, a gente pode perceber aí, que ele fez, é, essa obra, essa obra que nós estamos observando agora, numa escadaria lá no Morro da Providência, tá, qual o objetivo do trabalho de JR, em espalhar, é, esse trabalho artístico, nesse morro, no Morro da Providência, é, 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 mostrar, é, só lembra, relembrando, turma, o tema é, do trabalho do JR, Mulheres São Heroínas, então ele quis mostrar o dia a dia, tá, a luta dessas mulheres, que habitam essa região, tá, o Morro da Providência, certo, turma, então ele fez esse trabalho bonito, lá nessa localidade, aqui no Brasil, mas ele já fez pela África, já fez trabalho, na Inglaterra, na Europa, na Ásia, em várias partes do mundo, ele faz esse trabalho, esse rapazinho aí, a nossa, direita, esquerda, então gente, isso só por fato de curiosidade, tá, então turma, a gente pode, nós estamos percebendo aí, que, é, não só Tassilo da Amaral, nessa obra, tá, o Morro da Favela, que nós estamos agora vendo, que é bem característica, a gente percebe que Tassilo já se limitou, já do, 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 já elementos, 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 bem, turma, a gente pode perceber que é elementos geométricos, tá, de cubos, quadrados, círculos, a gente percebe nessa obra de Tassilo, e, vemos também, aprendemos também, que não só Tassilo, ela fez trabalho, é, em cima, tendo como temático, Morro da Favela, ou, hoje conhecido, o Morro da Providência, a gente viu que, esse artista francês, o JR, fez um trabalho bonito, intitulado, Mulheres São Heroínas, vamos voltar lá, para as alternativas, então turma, essa segunda, essa segunda, questão aí, que nós trabalhamos, tá, a alternativa correta, é a letra, B, certo turma, a artista teve uma única, filha, chamada Anitta, não, tá gente, isso aqui é a alternativa, incorreta, e, temos também aqui, a, a obra, Cuca, tá, a gente viu agora há pouco, o Morro da Favela, certo, e a obra, Cuca, a gente observa também, que nessa obra, Cuca, é de Tassilo, certo, ela, ela também, é bem característica, do surrealismo, tá, aí a gente viu, na primeira, na primeira, questão, tá, que Tassila também, ela bebeu dessa fonte, do surrealismo, ok gente, vamos lá, vamos para algumas imagens, tá, no obra de Tassila, fazendo aqui, um apanhado geral, certo, a gente, a gente viu que nessa primeira, questão alternativa, correta, é a letra A, a gente vê, observa aqui, nessa obra de Tassila, as características do surrealismo, certo, e já, na alternativa B, a gente percebe, que Tassila, ela já se alimentou, já dessa vanguarda europeia, essa outra vanguarda europeia, que é o cubismo, tá, o cubismo, ele já tem, como, grandes cabeças, ali, por assim dizer, dessa vanguarda europeia, Pablo Picasso, tá, e Braque, eles pegaram elementos, é, geométricos, e trabalharam assim, suas obras, certo, é, o, o, as obras, é, modernas, gente, como citei, até citei algumas vezes para vocês, quando falar de ismos, tá, de ismo, cubismo, surrealismo, futurismo, você já, mata a questão, lá na hora da sua prova do Enem, é, quando você vê e fala o de ismo, ah, aqui já está falando, já, de alguma obra moderna, certo, metofuturismo, surrealismo, tá, o expressionismo, o impressionismo, tá, aqui vamos ver mais tarde, sobre cada um desses movimentos, que é importantíssimo, a gente aprender cada um deles, tá, destrincheirar cada um deles, e a característica dos artistas responsáveis por cada um desses movimentos artísticos, tá, que influenciou, é, todo mundo, tá, começou em determinado país, e assim, foi se espalhando, tá, em vários outros países espalhados por todo mundo, ok, e nessa, nessa questão aqui, nessa alternativa B, a gente percebe nessa obra de Tassila, certo, já as características do cubismo, tá, essa daqui, a gente viu lá naquela segunda, naquela segunda, naquela segunda questão, tá, que falou que Tassila da Mara fez trabalhos, viajou pelo Brasil, e procurou, sim, retratar em plasticamente, tá, a gente percebe isso na alternativa C, certo, e essa daqui também percebemos, nessa outra imagem de Tassila, nessa obra de Tassila, percebemos também as características do cubismo, e essa aqui, que é o retrato de Oswaldo de Andrade, que a alternativa E, percebemos, é, de Tassila da Mara, já as características do expressionismo, pinceladas rápidas, cores, não naturais, ela procurou fazer isso, nessa obra, nessa obra. Tassila, 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 ela atendeu várias correntes, eh, vanguardistas, tá, Tassila e Anitta, elas são as grandes representantes, eh, das artes visuais aqui no Brasil, tá, a gente, são essas duas mulheres, tá, inteligentíssimas, e falamos aqui sobre Salvador Dalí. Vamos para a próxima questão. E aí